Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que caiu em 19% o número de alertas de desmatamento na Amazônia Legal no segundo semestre do ano passado. Mais de 1.500 enfermeiros e dentistas são selecionados para atuar no interior do país. E atenção, já foram divulgadas as regras para a entrega do Imposto de Renda 2014, que começa no dia 6 de março. Saiba mais, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!